E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Weber, sou engenheiro mecânico, moro aqui nos Estados Unidos e eu sou o criador do canal Kantech. É um canal que tá começando agora, minha ideia é trazer mais um conteúdo de engenharia, vou tentar ir mais em feiras, trazer os conteúdos mais inovadores que estão tendo, as novidades pra compartilhar aí no Brasil, pra ver o que esperar nos próximos anos. Normalmente aqui lança primeiro pra acabar encaminhando aí pro Brasil depois de um tempo. Também vou trazer um pouco aí de automotiva, é um dos meus hobbies, é uma das coisas que eu sempre gostei, desde criança, sou técnico em automobilística também, então vou trazer sim um pouco de automotiva, vou tentar aí uns eventos automotivos. Começou há pouco tempo a ter eventos novamente, né, aqui nos Estados Unidos, por causa do Covid. Inclusive o canal era pra ter começado um pouco antes, né, podendo assim dizer que era pra ter começado no ano passado, mas acabou não rendendo essa ideia, porque não tinha evento, não tinha que fazer, por causa do lockdown que teve aqui. Então, esse ano foi possível, eu comecei com o canal, comecei com o meu Instagram também, vou deixar aí no link na descrição do vídeo, se você quiser seguir lá, segue lá, porque com esse canal e com o Instagram eu consegui credencial de mídia, pra participar da SEMA 2021 que vai acontecer em Las Vegas. É um dos maiores eventos automotivos aqui nos Estados Unidos, e com certeza ele é um dos maiores de turning e modificação veicular no mundo. Então, eu consegui essa credencial de mídia, vou estar cobrindo o evento, vai começar dia 2 de novembro, eu vou ir pra Las Vegas no dia 1º, então no dia 2, eu já devo começar a postar coisa sobre o evento, é quando eu pego minhas credenciais. Vou tentar cobrir a parte de mídia, mostrar como é que é, todo o show, como é abordado a mídia, como eles facilitam a vida pra nós. Eu recebi alguns e-mails mostrando que quem tem a credencial de mídia vai receber água de graça, vai receber lanches de graça, vai ter uma sala VIP só pra poder descansar, trabalhar com computador, etc. A gente vai ter ainda na sala de mídia, uma lanchonete, um restaurante só pra nós, pra não precisar pegar fila e gastar tempo, né, na fila. O que vai agilizar bastante pra quem quer cobrir, porque o evento é enorme. Esse mês passado, em setembro, eu fui na Fabtech, já tem vídeo no canal, eu tô editando ainda e fazendo upload. foi enorme a feira, a SEMA é pra ser maior ainda, com mais conteúdo, mais carros, diferentes empresas automotivas vão estar lá esse ano. Então, vou gastar muito tempo andando com certeza lá. E a SEMA tem facilitado bastante pra quem vai ir com mídia. Então, eu pretendo mostrar esse lado, assim, como funciona, como é todo o processo, né, de mídia. Vou mostrar também todo o conteúdo, eu pretendo filmar, eu consegui a credencial de... é pra filmar lá dentro. Mesmo se você conseguir a credencial de mídia, não é garantido que você consiga a credencial pra fazer vídeo. Você precisa de uma credencial especial pra isso. Eu conversei com o pessoal da SEMA, eu mandei vários e-mails, eles mandaram vários e-mails, eu expliquei, eu mandei vários conteúdos pra eles, do que eu quero fazer, do meu planejamento, e eles acabaram liberando essa credencial pra mim. Então, eu vou gravar, vou fazer vídeo para o YouTube, vou fazer vídeo no Instagram. O Instagram, provavelmente, vai ter live. Provavelmente não, com certeza vai ter live. O YouTube, eu vou tentar fazer também live, também no YouTube, pra divulgar o evento e o que tá tendo lá. Mas vídeo editado, é... não sei se vai ser possível. Vai depender muito do Wi-Fi do hotel, pra fazer upload dos vídeos. Igual os vídeos da Fabtech, tá dando 10 GB. Demora um pouco pra fazer upload, então vai demorar... vou ter que ver o quanto que demora pra fazer upload dos vídeos da SEMA, que devem ficar muito maiores. Mas... tentarei sim fazer upload durante o evento. Se não der, eu vou fazer live no YouTube, e farei live no Instagram. Instagram vai ter stories, vai ter live, vai ter vídeo, vídeo. Eu vou postar um conteúdo... é... mais curto. Mas que vai ter uma ideia geral. Pra ver depois o vídeo... os vídeos completos, eu vou colocar no YouTube. Quem quiser ver, pode só ir no canal e acompanhar tudo que aconteceu, como foi a rotina e a caminhada, né? Vai ser longa. A gente que é do setor de mídia, a gente já foi contactado pela SEMA. A gente, na verdade, tá recebendo vários e-mails com os conteúdos, que eles estão adicionando na feira, né? Os convidados que eles estão conseguindo trazer pra feira, mas eu acho que aí o mais importante é realmente a lista dos finalistas, dos carros finalistas. Essa competição é basicamente pra decidir quais carros são os mais fáceis de se customizar, baseado na disponibilidade de peça no mercado. Então, quanto mais peças para se customizar, é mais fácil é esse carro ganhar nessa competição da SEMA, que é basicamente uma feira automotiva de customização, né? Então, alguns carros são veteranos dessa lista. Eles estão aqui todo ano porque eles são uns queridinhos do mercado americano e eles vão estar aqui competindo todo ano, porque entra ano e sai ano, as empresas continuam fazendo peças pra esses carros, independente do modelo e da versão, porque eles já sabem que o americano vai consumir. Como, por exemplo, o Jeep, né? O Jeep, eu vou falar dele, mas ele tá na lista, porque o Jeep, o Jeep, pra um americano, é uma coisa de família, praticamente. Existe uma família Jeep aqui, existe os memes, que quem tem Jeep, cumprimenta os outros que tem Jeep nas ruas, passa, já faz um tchauzinho e realmente o Jeep é um dos queridos do mercado americano. Não tem como ele não estar nessa lista. Mas eu vou falar depois dele e dos concorrentes dele. Então é isso. Valeu por eu ter visto o vídeo até aqui. Sobre a cima era só isso. Só queria comentar um pouco de como vai ser. Se você curte automotiva, customização e quer saber mais sobre engenharia nos Estados Unidos, como é que funciona, um pouco da minha história também, que provavelmente uma hora eu vou acabar comentando. Eu sempre quis falar de como foi o meu intercâmbio e as dificuldades que eu tive, né? Muita gente pergunta se é o meu diploma, como é que eu validei nos Estados Unidos, que eu formei na UFMG, trabalho aqui de dinheiro. Provavelmente vou acabar falando isso no futuro, porque isso é uma coisa muito recorrente. Muita gente me pergunta e eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal pra você receber aí as notificações. O meu planejamento é dois dias por semana. Falar de assuntos diversificados e trazer sempre alguma coisa de automotivo ou engenharia aí pra compartilhar. E é isso. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.